Bom Fim Notícias Informação a todo momento Bom Fim Notícias Informação a todo momento A esta tribuna para expor sobre alguns projetos que está elaborando Mas quer estarnar sobre a sua viagem prevista para os dias 6 e 7 deste mês Para a capital do estado Onde fez a solicitação para esta casa de liberação do transporte no dia 6 Vai estar na Conab Mas semana passada já esteve reunido com a Conab Apresentando os quatro projetos que foram elaborados pelo sindicato e sua equipe Um envolvendo a associação do sítio de Umburana Outro na Barroca do Faleiro Projeto esse que ultrapassa os 100 mil reais Totalizando quatro projetos O valor de 360 mil reais Esses projetos foram discutidos junto a Conab A elaboração e análise estão praticamente só encaminhando esse projeto E passa a expor sobre o assunto Eu disse que ia estar junto com o presidente das associações de território Norte de Piemonte, Norte de Itapecuru Apresentando o projeto de desenvolvimento técnico para o território Esse encontro vai acontecer na FETRAF Vai estar junto os representantes das associações Onde estão apresentando por 20 minutos e discutem sobre o assunto Afirma que em Feira de Santana, junto com a Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar do Estado E o secretário da SDR, Gerônio e o presidente da CAW, Wilson Dias Vão discutir vários projetos para o território e também para o município do Senhor do Bonfim Nesse momento vai levar os projetos prontos Onde eles vão ser implantados no município Através da CAR Que brevemente vai ser instalado Um escritório em Senhor do Bonfim E passa a expor sobre o assunto Seu pronunciamento completo ficando gravado e arquivado Nos anais da casa Não havendo mais nenhum vereador inscrito Passa para a ordem do dia Como não consta nenhuma matéria Para ser lida e discutida O senhor presidente franqueia a palavra Os vereadores de inscrição de bancada PMN, PPP, PHS E os vereadores Usa da palavra Edvaldo da Silva Guedes Diz que hoje o país vive uma grande crise E não evoluiu Afirma que muitos funcionários Contratados do governo do estado Estão sem receber seus salários Outras das empresas contratadas Não pagam pelo motivo do governo Não repassar os pagamentos Com relação ao que o vereador Reinaldo falou Realmente tem que fazer uma matéria Pois no final da semana O banco não tem dinheiro Onde falta descaso com a população Então fica o repúdio por parte dos vereadores Assim encerrando seu pronunciamento Usa a votar vestiço Que é deixar registrado O falecimento de Dona Severina Freire de Araújo Moradora do bairro São Jorge Na rua Getúlio Vargas Quer ser solidário juntamente com esta casa A família de Dona Severina E que Deus dê um bom lugar a ela Quer saber se o presidente da mesa Enviou o ofício ao escritório do Derba Onde senhor do bom fim Sobre a roçagem da queimadinha aos pereiras O presidente da mesa solicita uma parte E diz que já foi enviado no outro dia Retoma a palavra o orador E diz que o serviço da quadra coberta No bairro da pera foi iniciado O prefeito já assinou a ordem de serviço Essa empresa está a todo vapor Uma belíssima obra no valor de 505 mil reais Que vai beneficiar os bairros da pera São Jorge e Grande Gamboa Então todos esses bairros estão felizes Diz que ouvindo os vereadores falando sobre as filas de banco O orador afirma que não cabe mais esta casa ir fiscalizar Pois já votou o projeto Então só a prefeitura agir e fazer o seu papel Porque a prefeitura não está agindo Será porque os bancos têm dinheiro Então a secretaria de administração não está trabalhando E passa a expor sobre o assunto Seu pronunciamento completo ficando gravado e arquivado Nos anais desta casa É franqueada a bancada do PSC PMDB PPS Ninguém quis usar da palavra PV PSD PT E usa Jorge Sônia Silva Filho Diz que os bancos vêm incomodando a população bonfinense É como o vereador Otávio X falou Quem tem que se fiscalizar é o executivo Então vai fazer um ofício convocando o secretário de administração Para vir quinta-feira fazer Explanações Diz que ficou triste e estarrecido Que uma pessoa da passagem velha Veio cobrar da secretaria de saúde A visita dos agentes de combate às ademias Porque os tanques estão cheios E as doenças pegando em todo o mundo O orador afirma que Existem muitos carros na secretaria de saúde Para transportar os agentes Quer cobrar o secretário de infraestrutura Que o bairro da Derba E nas costas populares O bueiro todos quebrados Causando uma fedentina terrível Assim encerrando seu pronunciamento Usa a palavra do Ivan Babosa E também João Carlos Bernardo Pereira Júnior Que discutem aqui Sobre a questão dos bancos E que são favoráveis A melhor fiscalização Como não foi possível Falar todo o seu comentário Passo aqui para o presidente Para discutir e votar esta ata A ata que acaba seria Discussão Como ninguém quer discutir Está em votação Quem for o primeiro aceitado Quem for o contrário Quem for o primeiro aceitado Aprovado por unidade O presidente do vereador dessa casa Peço para o presidente do secretário Que faça a leitura do expediente Pedido de providência O vereador João Carlos Bernardo Pereira Júnior Ao excelentivo senhor Laís Muniz de Azevedo Muito obrigado presidente da Câmara Néstor O vereador que subscreve Nos termos regimentais vigentes Solicite de vossa excelência Que se diga Em caminhar o secretário De infraestrutura Senhor Humberto Delfino Martins Correia Manutenção da passarela Na rodovia Alamanto Júnior Observando Como seguem anéculos As fotos do local Corrido Justificativa A presente preposição É urgente solicitação Dos moradores Próximo à passarela A mesma necessita De reparos E encontra-se em péssimo estado De colocando Os pedestres E veículos Que transitam Nesta localidade Colocando em risco A vida Daqueles que ali transitam Pois os mesmos Relatam que está Em abandono total Sala da sessão Em 6 de agosto de 2015 João Carlos Bernardo Pereira Júnior Vereador E aqui está A foto Indicação também Do vereador João Carlos Bernardo Solicitando Ao secretário De infraestrutura Senhor Humberto As seguintes Proposições Que seja realizada Pavimentação Na travessa Voluntária Melhora Travessa voluntária Melhoramento Nivelamento Reforma Encaçamento E recuperação Nas ruas Gal Costa Francisco Jacinto E Alto Da Usina Bairro Alto Da Maravilha Visando a melhoria De vida Da população Como Seguem Anexo As fotos Do local Ocorrido Justificativa Apresento Proposição É uma urgente Solicitação Dos moradores Dessas ruas Pois Demostra A fragilidade Que está Sobre os Paralelpípedos Que devido As ocorrências De chuvas Na cidade Os mesmos Não suportam O volume Das águas Da chuva E o tráfego De caminhões É sempre frequente Onde ocasiona Transtorno Na vida Dos carros E pedestres O calçamento Precisa De uma reforma E o asfaltamento Na mesma Sala das sessões De 6 de agosto De 2015 João Carlos Bernardo Pereira Juni Está aqui As fotos Das ruas CDL Não Senhor do Bonfim 4 de agosto De 2015 Ao excelentíssimo Senhor Laércio Muniz Desivê Presidente da Câmara Municipal Senhor do Bonfim Bahia Apesar do Senhor Venha através Dessas solicitar O regime Tributário Referente Aos anos 2014 E 2015 Antecedor Damento Eliseu De Jesus Rios Presidente Do CDL O regime Tributário Aqui Que é o código E está Confusão Está pedindo Aqui Botou para ler Ofício Do Gabriel Presidente 324 2015 Em 5 de agosto 2015 Celestivo Senhor Elio Alves Godin Muito Secretário Municipal De Administração E Planejamento Nesta Senhor Presidente Através Da presente Convocamos Para participar Da sessão Ordinária No dia 11 de agosto Do corrente Ano Que ocorrerá No salão Nobre Desta Câmara Municipal Às 19 horas Dando Cumprimento Que foi Solicitado Pelo Vereador João Carlos Bernardo Pereira Júnior Em que assunto Principal Será o debate Em respeito Às filas Dos atendimentos Bancários E objetivendo Fiel Cumprimento Das leis Abaixo Relacionadas Aí aqui Está Leis 1112 2009 Institui Semana Municipal De incentivo A doação De medula Óssea Lei 1117 2009 Que institui Nas escolas Públicas Municipais Programa Municipal Do jogo Do xadrez Lei 1130 2009 Que institui No município Senhor do Bonfim O plantão De atendimento De 24 horas Para as farmácias E drogarias Lei 1132 2009 Dispõe Sob a execução Do hino Nacional Brasileiro Hino Da Bahia E Hino De Senhor Do Bonfim Todas as Escolas E eventos Realizados No município Senhor do Bonfim Lei 1183 2010 Dispõe Sob a alteração Da lei 967 De 2005 De 18 Novembro De 2015 Que é a lei Dos filas Do tempo Dos bancos A lei 1188 2010 Dispõe Sob a instalação De equipamento Sanitário E acesso Para deficientes físicos Para Plégicos E Hemiplégicos Em locais Públicos Lei 1195 2010 Que institui Semana Municipal De incentivo E doação De órgãos Outra assim Que este poder Público Municipal Viabilize Junto A empresa Oi Telemar Concernei ao serviço De internet Que diz respeito A velocidade Do provedor E a empresa Tino Que diz respeito Ao péssimo serviço Prestado Com relação A ligações E outros afins Senhor do assunto Para o momento Retirando Protesto De consideração E aprescordamento Laércio Munir De Azevedo Presidente Senhor do bom fim 4 de agosto 2015 Ofício 200 2015 Do gabinete Prefeito Excelentivo Senhor vereador Laércio Munir De Azevedo Presidente da Câmara Nesta Projeto de lei Número 17 2015 Assunto Solicitação Retirada Do projeto de lei De evolução Deste Senhor do presidente Ao cumprimentá-lo cordialmente Estamos solicitando A retirada Do projeto de lei Número 17 2015 Que foi enviado A apreciação Dessa augusta Casa Legislativa E a devalução Deste Para que possamos Fazer alguns ajustes No seu texto Na oportunidade Reitero O voto De apreço E destita Consideração Atenciosamente Saudações Adivaldo Martins Correia Prefeito Municipal E acabou Acabou a leitura Do expediente Eu quero Complicar Os vereadores O pedido Que eu fiz Das leis Que não estão Sendo executadas Nesta casa Mandei o ofício Ao secretário De administração O senhor Gordinho Mais de cinco anos Na capital Chega domingo À noite Mas mandei Para o gabinete Dele receber Já mandei E-mail Para ele Para saber O tipo De lei Que não está Sendo executada Aqui no nosso Município São uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Leis Que Não está Sendo Executada E amanhã Eu vou mandar A cópia Para os seus vereadores Para saber Quais são as leis E quem for O autor das leis Quando não tem Nenhum escrito Vou passar Para a hora do dia Quando a hora do dia Nós não temos nada As bancadas As bancadas Primeira bancada PV PSD PT PSB João Carlos Jorge Sousa Ivan Barbosa Gilberto Pires Segunda bancada PMN PP PHS Otávio X Edivaldo Silva Guedes Lúcia Cristina E Reinaldo Ferreira E a terceira bancada PSC PSDC PMDV PPS Edivaldo Ribeiro Mário Javeiro Alisson de Carvalho E Adelson Bahia 20 minutos para a bancada Primeira bancada Primeira bancada Não tem Nem a segunda Nem a terceira Ninguém quer Como ninguém quer Esqueceu Ninguém quer usar as bancadas Quero comunicar Os vereadores Que Terça-feira O secretário Vai se encontrar Aqui Tem as leis Vou mandar para cada gabinete Para saber qual tipo Que não está sendo cobrado E a gente vai fazer o debate Nesse debate A resposta do secretário Aí nós tomamos outras providências Nesse sentido Dos bancos Da Telemar Da Oi Do INNACIONAL Jogo de xadrez Farmácia E outras coisas a mais E aí Nós vereadores Vamos tomar outras providências Seu presidente Pois não Só uma questão de ordem Seu presidente Eu queria Eu quero avisar Aos nobres Edices Porque na próxima semana Eu não estaria aqui Na sessão Nem terça Nem quinta Mas Inclusive Tinha Duas Um requerimento E um projeto Meu que seria Na próxima semana Mas Como são importantes Seu presidente Eu queria Avisar Vossas excelências Que eu vou deixar Para a semana Que eu estiver aqui Uma que é o projeto Das espadas Tornando Tombamento Aqui Do senhor do bom fim Que a doutora Maraíza Já está preparando E o outro Seu presidente É um requerimento Que nós façamos aqui Uma sessão Especial Para trazer aqui Um jovem Filho do Pepita Que foi Consagrado Vice-campeão Brasileiro De Jiu Jitsu Né Primeira vez que Participou Do Jiu Jitsu Um jovem De se não me engano 15 a 16 anos E Realmente Para a nossa cidade É de grande relevância No esporte E nós Estávamos passando Despercebido Porque é uma forma Até de estimular E motivar Esse jovem A trazer até mais Títulos aqui Para a nossa cidade Então eu queria Que nesse dia Nós convidássemos A família dele Para que pudéssemos Trazer Esse jovem Para narrar aqui Ou passar para nós Passar para os Bonfinenses A luta que ele teve Desde criança E até chegar Ao título Vice-campeão Brasileiro De Jiu Jitsu Muito obrigado Senhor E quero comunicar Mais uma vez Na quinta-feira A sessão De as Três horas da tarde Do plano diretor Com a participação Da Pessoal da educação Esperamos contar com todos E dou a sessão Por encerrado E convocou para terça-feira Às dezenove horas Boa noite a todos Bonfin Notícias Informação A todo momento Bonfin Notícias Informação A todo momento